Prevenção e Enfrentamento de Violência contra Crianças e Adolescentes Contra a nossa população de rua Bom, geralmente essas situações acontecem de preconceito e discriminação Por a pessoa pensar que só porque ele é de rua ele deve ser um criminoso Esse é um pensamento totalmente preconceituoso, totalmente descriminalista Muitos dos nossos adolescentes estão morrendo hoje no Brasil, geralmente são negros e LGBTQIA+. Os adolescentes LGBTQIA+, falam que se sentem desprotegidos na escola, tanto na escola quanto na família Sendo que é o dever da escola e da família proteger todos os adolescentes e todas as crianças Eles sentem desprotegidos por quê? Ouvem comentários homofóbicos, ouvem xingamentos fortes, ouvem, enfim, diversas coisas E vários desses adolescentes já foram agredidos por colegas, ou até mesmo na rua, ou em casa Por ter uma certa opção sexual Essas discriminações acontecem em lugares neutros Em lugares que eram para ser atendidos de toda e qualquer forma, de todo e qualquer jeito Todas, todos e todes Não só por causa da sua etnia, não só por causa da sua opção de escolha E isso se chama preconceito e discriminação Muitos adolescentes morrem, muitos adolescentes são sequestrados, estuprados todos os anos no nosso Brasil E é como se isso tivesse virado o novo normal da sociedade Não adianta a gente levantar a bandeira e a gente não lutar pelo que a gente realmente acha que é certo E é isso E é isso E é isso